Você só precisa aceitar que a sua empresa, nesse momento, está desorganizada. Se você centralizar todas as informações de todos os departamentos em um local só relacionado ao que o seu cliente está falando, o que ele comprou, aonde ele mais acessou, o que ele visitou e o que ele mais gosta, você vai ter uma capacidade muito maior de rentabilizar. Você vai ter mais argumentos de vendas, você vai conseguir trazer o cliente mais próximo e fidelizar. Eu comecei a estudar o que o Marcos fazia, comecei a encontrar mais vezes com ele, comecei a entender mais do que ele entregava quando ele falava da Zorro, quando ele falava da CRM7. O que a gente entende é que todo o objetivo da organização precisa estar alinhado para que o sistema funcione. E nosso primeiro passo aqui é esse, escutar o cliente, faz parte dos nossos valores dentro do comercial, por isso a gente inicia o nosso processo com um diagnóstico, aí depois a gente vai entendendo todas as necessidades do cliente e buscando entregar exatamente aquilo que ele precisa e conduzir ele no caminho certo para o crescimento. Fazer gestão de projetos é fazer gestão de pessoas, né? Então são inúmeros desafios, dentre eles a comunicação, melhoria de processos internos, contínuos. Todos se engajam, todos se reúnem, colaboram para achar melhor uma solução, né? Então o atendimento à expectativa do cliente é uma prioridade para a gente. A CRM7 vai transformar o mercado Bitcoin do Brasil, ajudar o maior número de empresas a escalar os seus processos, escalar o seu faturamento e ter melhores resultados.